Avante, mocidade, avante! Unidos nós vamos vencer, unidos em nome de Jesus, já temos graça e poder, já temos muita força e luz. Unidos nós vamos vencer, unidos em nome de Jesus, já temos graça e poder, já temos muita força. Unidos nós vamos vencer, unidos em nome de Jesus, já temos graça e poder, já temos graça e poder. Um dia chegando bem, o dia de se apresentar, diante do trono de Deus, o que você tem pra levar? Um dia chegando bem, o dia de se apresentar, diante do trono de Deus, o que você tem pra levar? Música Alerta, mocidade, alerta! Cuidado com a volta de Jesus! Alerta, mocidade, alerta! Não deixe apagar sua luz! Ciumes, fode divisão, tira o vosso galardão, deixe só Cristo reinar, dentro do seu coração. Ciumes, fode divisão, tira o vosso galardão, deixe só Cristo reinar, dentro do seu coração. Música Música Música